Andarás por teu passado, cuja lembrança em nebria E por teus filhos, amado, crescerás em cada dia Como joia na serra incrustada, entre as fontes clarões refletidos O jardim lindo seio de fada, viverás entre as flores sorrindo Teu verde solo encantado, de luz, de som, de alegria Sempre será o fã borrado, do trabalho e da harmonia Como joia na serra incrustada, entre as fontes clarões refletidos O jardim lindo seio de fada, viverás entre as flores sorrindo Uma maior ufania, deste teu seio performado Lutaremos cada dia, pela glória do passado E por teus filhos, amado, crescerás em cada dia